Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para os nossos repórteres no Paul Marte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Paul Norte. Depois de uma viagem muito comprida, desde Sintra, frio, a neve é branquinha. O Ternó do Pai Natal acabou de levantar voo para levar os presentes às crianças, bem comportadas. O velhinho, de barbas brancas, estava muito bem disposto. As reinas também estavam animadas e prontas para a viagem do Ternó. Levava um saco gigante, cheio de coloridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal está ansioso para descer pelas nossas chaminés e levar alegria às meninas e meninos. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Paul Norte.